Os poderes em One Piece variam bastante, desde poderes que podem destruir o mundo inteiro, como o poder da Gura Gura no Mi, até poderes que são bem caricatos, engraçados e muito criativos. Nesse vídeo aqui nós vamos ver as 10 Akuma no Mi mais criativas do Ode, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver os 10 poderes mais criativos de One Piece, e esse vídeo aqui faz parte de uma playlist só sobre Akuma no Mi. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa playlist, calma, assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro, e aí você vai poder assistir as Akuma no Mi mais fracas, mais fortes, top 10, Akuma no Mi Logia para a Messi e por aí vai. Inclusive, esse vídeo faz parte dessa playlist também. Por enquanto, deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. A primeira Akuma no Mi dessa lista não poderia ser outra senão a Barabara no Mi, uma Akuma no Mi que dá ao seu usuário a capacidade de se tornar um homem divisível. Você pode ser fatiada em inúmeros pedaços sem tomar dano nenhum, o que te torna o predador natural de todos os espadachins dentro do mundo de One Piece. Existe até uma prerrogativa que se o usuário tiver haki e utilizar no seu golpe, ainda assim vai ser ineficaz contra essa Akuma no Mi. E em que anime você poderia imaginar que existiria um poder onde o seu usuário se divide? Ele pode controlar a divisão no seu corpo, e enquanto seus pés se mantêm no chão, ele pode flutuar e controlar todas essas partes à vontade para que ele possa voar. Quem imaginaria que um poder desse pudesse existir? Em quais animes você encontraria um poder tão adverso que nem esse aqui? Então esse aqui é o primeiro poder que entra nessa lista. Agora se você estiver atrás de um poder tosco, que ao mesmo tempo é muito legal e muito criativo, nós temos a auto-autonomia, fruta do som, comida pelo Scrunch Man Apo. Ela nada mais é do que uma Akuma no Mi que dá ao seu usuário a capacidade de se metamorfosear em diversos tipos de instrumentos musicais. Ele pode escolher qualquer parte do seu corpo para tornar ele um instrumento musical e assim atacar os seus inimigos com som. Quem imaginaria ou em que outro anime você encontraria um poder tão adverso que nem esse? Ele pode transformar sua cabeça, sua boca em pratos e atacar, pode transformar os seus dentes em teclado, ou então seu braço pode se tornar um saxofone. Vai depender do que ele escolher. E a cada nota musical que ele emite com esses instrumentos musicais do seu corpo, ele direciona ao seu inimigo um determinado tipo de ataque diferente. Um som de cheat, a gente imagina ali que ele direciona para o seu inimigo um corte. Um boom é uma explosão no seu inimigo. Então essa aqui é uma Akuma no Mi muito criativa, uma das mais criativas dentro de One Piece. Mais uma e nós temos a Nikio Nikio no Mi, a fruta da pata que foi comida pelo Kuma. Aqui o Oda pegou alguma ideia ou se baseou nas patas de um gatinho, que são consideradas ali as almofadas do gato, que diminuem o impacto de uma queda, por exemplo. E ele transformou isso em uma Akuma no Mi. E não só uma Akuma no Mi qualquer, mas uma das mais poderosas dentro de One Piece. Porque essas patinhas dão a capacidade ao seu usuário de repelir tudo aquilo que ele quiser. Tanto coisas físicas quanto não físicas. Ele pode repelir até a dor e os machucados que alguém recebeu a fadiga em uma batalha. E transformar tudo isso ou colocar tudo isso em uma bolha. Que pode ou vai explodir em uma outra pessoa ou em um determinado local. Então ele pegou a ideia das patas de um gato para criar uma Akuma no Mi. E só criou uma Akuma no Mi ou uma das mais poderosas dentro da obra. Que é a fruta da pata. Que também dá ao seu usuário a capacidade de se repelir para outros locais como se fosse ali homimetizando um teleporte. Então essa daqui também é uma das mais criativas. O Odo olhou para o seu gatinho, viu as patas do gato e como elas amortecem em uma queda e disse Hum... Isso aqui daria um ótimo poder de Akuma no Mi. Então ele fez essa fruta. Agora nós temos a Opio Opio no Mi, que é basicamente uma Akuma no Mi que dá ao seu usuário a capacidade de se transformar em um hospital ambulante. Não só um hospital totalmente, mas mais resumido em uma sala de cirurgia. Onde todas as características de uma sala de cirurgia podem se aplicar a essa fruta. E por isso é que ela é uma das mais poderosas de One Piece e uma das mais criativas também. De início a gente pode pensar que esse poder se limita às ferramentas que a pessoa utiliza em uma sala de cirurgia. E o próprio Lao nomeia suas técnicas com nomes dessas ferramentas. Só que a partir do despertar, ele ampliou todo esse mundo. E a gente pode imaginar que não só as ferramentas, como toda a sala de cirurgia também podem se tornar ou fazem parte dessa Akuma no Mi. Como exemplo, nós temos sua parede bacteriana, que é tipo um escudo parecido com as barreiras do Bartolomeu, só que mais fraco. Ou então nós temos o seu Kirun, que ele acaba colocando ali, tornando a sua arma como se fosse um Run. Que ele utiliza para ignorar tudo na sua frente e atacar o seu inimigo. Ou então o Rerun, onde ele retira o som do ambiente. Que uma sala de cirurgia precisa do silêncio para que o médico faça sua operação. Ele pode retirar o som do ambiente, mimetizando os poderes da Naginagi no Mi. Então tudo isso faz parte dessa Akuma no Mi e torna ela a Pelona e uma das mais criativas também. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça que o canal tem uma playlist só falando sobre Akuma no Mi. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final. Por isso é importante você assistir esse vídeo até lá, e aí eu vou te relembrar. Agora, sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Agora que tal eu pegar um castelo e tentar mimetizar todas as características de um castelo em uma pessoa. Foi exatamente isso que ele fez com a Akuma no Mi do Kapunigang Beige. Na sua Akuma no Mi, ele tem todas as características de um castelo. Inclusive, enquanto ele está em forma humana, é como se ele fosse um castelo ambulante. E tudo que entra em contato com a sua porta inicial diminui de tamanho para que realmente possa entrar dentro. E ele tem todos os seus companheiros dentro do seu próprio corpo, como se ele fosse uma fortaleza ambulante. Além disso, no seu modo Big Fatter, ele pode realmente se transformar em um castelo gigante humanoide. Com toda a resistência de um castelo, todas as armas de um castelo, que ele pode utilizar tudo isso contra os seus inimigos. Então, mais uma fruta criativa, onde o Oda pegou todas as características de um castelo e deu para uma pessoa que mimetizou todas essas características no seu poder. Mais uma e nós temos a fruta da palha do Basil Hawkins. E por mais que a temática boneco de voodoo não seja tão criativa, porque a gente já viu em vários outros locais. Aqui, nessa Akuma no Mi, o Oda utiliza de uma nova forma, de uma forma mais criativa. Quando a gente pensa em boneco de voodoo, é você fazer alguma coisa com aquele boneco e isso vai refletir em outra pessoa. Mas isso não se aplica à própria pessoa que está fazendo isso. Nessa Akuma no Mi aqui, é exatamente isso. O cara cria um boneco de palha de outra pessoa e coloca dentro do seu corpo. E a partir do momento que ela é atacada ou sofre danos, esse dano é refletido para essa outra pessoa ou para a pessoa responsável por aquele boneco. E isso é que torna essa Akuma no Mi bem criativa. Não é que o usuário possa fazer qualquer coisa com aquele boneco. Mas só a partir do momento que ele é atacado por um terceiro, é que esse dano é refletido para a pessoa que foi feita ou que foi utilizada como base para a criação daquele boneco. E isso torna essa fruta bem criativa ou muito criativa. Além de vários outros poderes, como poder se transformar em um boneco de palha, ou então transformar a sua espada em uma espada de palha. E até suas cartas do tarô, que influenciam diretamente no seu poder de Akuma no Mi. Você pode lançar um ataque ou não, dependendo do tipo de carta que vai sair naquele momento. Então essa Akuma no Mi, ela é bem criativa, mas a sua temática não é. Mas nas mãos do Oda, tudo pode ser utilizado de uma nova maneira. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. E que tal trabalhar com hormônios? Você pega hormônios e diz, isso aqui dá para se trabalhar em um poder? Dá sim, nas mãos do Oda dá. Ele vai lá e cria uma Akuma no Mi dos hormônios. Onde o seu usuário tem a capacidade de controlar hormônios e colocá-los em outras pessoas para diversos fins. Tanto para transformar um homem em uma mulher, quanto uma mulher em um homem. Ou então dar mais vigor físico para uma pessoa. E vários outros hormônios que ele pode utilizar a maneira que ele quiser. Esse poder ainda se tornou mais criativo e engraçado. A partir do momento que o Oda deu essa fruta para um Mokama. E aí o Mokama pode escolher se ele quer em determinado momento ser um homem. Ou se em determinado momento quer ser uma mulher. E ficar alternando a vontade a partir desse ponto. Porque você tem o poder para isso. Então pode imaginar que inúmeros tipos de hormônios existentes. O Ivankov controla e pode utilizar. Inclusive hormônios do crescimento, hormônios do vigor, da progesterona e até da testosterona. Todos eles ele controla. E essa fruta também, ou a utilização dessa fruta, é muito criativa. Mas uma fruta que sua temática não é tão criativa ou inédita. É a fruta Meromero no Mi. A Akuma no Mi da Boa Hancock. Que dá a capacidade para que ela transforme outras pessoas em pedra. Ah, mas transformar outras pessoas em pedra não é algo tão inédito ou tão criativo. Concordo. Mas a maneira como isso acontece é que é diferente e é criativo. É claro que o Oda se baseou na Medusa para criar esse poder. Ou nos contos da mitologia que tem a Medusa. Só que a maneira como elas transformam as pessoas em pedra são diferentes. A Medusa é se tu olhar nos olhos dela. Agora na Boa Hancock é se tu tiver interesse carnal pela Boa Hancock ou por sua aparência. Se você tiver algum desejo carnal por ela, ela vai poder te transformar em pedra. Se isso não acontecer ou se o seu desejo cessar antes do poder ser lançado, você não vai ser atingido por aquele poder. Então a temática é a mesma, mas a utilização dos poderes são diferentes. E isso é o que torna a Akuma no Mi da Boa Hancock criativa. Porque se fosse a Big Mom com esse poder, não funcionaria. Ela não seria atraente o suficiente. Por mais que ela tenha tido mais de 80 maridos, sei lá quantos maridos. Ainda assim, no estado atual ela não seria ou não teria feito com ela. Mas a Big Mom jovem, acho que sim. Ou acredito que sim. Só que vai depender da beleza física da pessoa que está utilizando essa fruta. Com a Medusa é totalmente diferente. Então, essa Akuma no Mi se torna criativa. Agora, por que não transformar um afazer doméstico em uma Akuma no Mi? Foi exatamente isso que o Oda pensou ao estar lavando roupa ou ao ver alguém lavando roupa. Porque ele pegou essa ideia e criou uma Akuma no Mi. E essa aí foi a Akuma no Mi da Tsuru. Que tem a capacidade de pegar, lavar e colocar para secar os seus inimigos. Fazendo com que toda a sua maldade saia do seu corpo. Ou seja, limpa do seu corpo. Essa aqui, além de ser uma Akuma no Mi muito engraçada, é uma Akuma no Mi muito criativa e muito forte. A partir do momento que a Tsuru pega os seus inimigos e coloca ali na sua lavagem. Ela retira todo o seu mal e a pessoa se torna uma pessoa boa. Então, tem toda essa mística em relação a essa Akuma no Mi. E ela ter sido criada a partir de um afazer doméstico que torna essa Akuma no Mi muito boa e muito criativa. Uma das mais dentro da obra de One Piece. Para fechar essa lista, nós temos uma das mais criativas dentro de One Piece. Se eu falei que transformar o seu corpo em instrumentos musicais é muito legal e muito criativo ao mesmo tempo que é tosco. Agora, tu imagina essa mesma temática sendo trabalhada com armas no geral. Desde armas de fogo até armas brancas. Essa aqui é a temática da fruta da Baby Five. Que comeu a Bukibuki no Mi. Uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário se metamorfosear em diversos tipos de armas. E utilizar todo o impacto dessas armas para atacar seus inimigos. E todo o impacto resultante ou destruição resultante da utilização dessas armas. Não causa dano nenhum no seu usuário. Então, se ela atacar e sua espada lascar. Ou então, se ela se transformar num míssil e se destruir. O impacto disso não vai causar dano no seu usuário. Ele vai só reconstruir o seu corpo e voltar ao normal mais uma vez. Imagina só uma Akuma no Mi tão criativa dessa em um outro anime. É difícil de achar. Em One Piece é que você vê essas tosquices. Mas que também são muito criativas. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo qual Akuma no Mi mais criativa de One Piece e é na sua opinião. Faz um top 5 de mais criativas. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui. Já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos relacionados a Akuma no Mi aqui no canal. Que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e um abraço e valeu! Um abraço e um abraço e um abraço.